Fala galera, beleza? Aqui quem fala é aqui, seja bem-vindo ao canal e hoje eu trouxe um vídeo que eu considero mega especial porque ele faz um recorte aí nessa questão trabalhista, eu acho muito importante e é um vídeo que você precisa compartilhar sobretudo se você é um homem, porque nós precisamos fazer com que boas oportunidades cheguem nas nossas mulheres, né? A gente aí é um país onde a maioria dos habitantes são mulheres e mesmo assim as mulheres estão aí fora do mercado de trabalho quando a gente pensa em proporção, né? E assim não é um vídeo, tá? Pra vir um monte de cara aqui e falar um monte de bobagem e não sei o que a gente tem milhares de vídeos aqui no canal com boas oportunidades pra homens, mulheres, não binários, pessoas de todos os gêneros aqui a gente tem oportunidade pra todo mundo e esse vídeo é muito importante pras nossas mulheres, sobretudo aqui do canal a porcentagem de espectadores aqui do canal é maior com relação às mulheres que me assistem e eu sou muito grata por isso e vamos lá, então é um vídeo pra você compartilhar, tá? Se você é mulher, você compartilha com as outras mulheres da sua esfera e do seu ciclo social se você é homem, compartilha com a sua esposa, com as suas amigas, enfim, com todas as pessoas que estão precisando e antes de tudo aquele mega parênteses que eu gosto de fazer sempre nos meus vídeos relacionados a vagas e home office, tá? É sempre importante dizer que eu vou deixar aqui inúmeras vagas que eu compilei com todo carinho do mundo fui lá buscar vagas que eu considero relevantes e confiáveis, tá? De empresas que eu pesquisei sobre a procedência mas tudo que tá aí na internet a gente precisa sempre conferir mais de uma vez antes de colocar o nome, o documento e tudo mais, eu sempre falo sobre isso que é muito importante e sempre que a gente vai se candidatar a uma vaga de emprego, sobretudo home office a gente precisa enviar algum e-mail ou enviar um whatsapp, enfim, né? cada vez mais a gente tá conversando via whatsapp com empresas e tudo mais então o que eu digo? Sempre que você for entrar em contato com uma empresa não faça nenhum tipo de depósito, empresa nenhuma te pede dinheiro pra te contratar eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, mas eu vou salientar novamente Kim, tá me pedindo 30 reais pra mandar uma apostila pra eu estudar não sei o que? Golpe! Não precisa pagar pra enviar documentação, não precisa pagar pra fazer treinamento, não precisa pagar pra nada se a empresa é séria, ela te envia o material pra você estudar, pra você fazer seu treinamento e tudo mais gratuitamente não existe nenhuma empresa que vai te cobrar nada pra você começar a trabalhar nela mesmo que seja uma empresa super conhecida, pode ser qualquer outra empresa pediu pra você entrar em contato e tá solicitando dinheiro é alguém se passando pro representante daquela empresa, tá? então fique atento a isso, evite golpes então sem enrolação, bora pra tela do computador descobrir quais são as oportunidades ah, e esse vídeo aqui são com vagas atualizadas, tá? tô gravando esse vídeo agora no início de julho de 2022 bora pra tela do computador então bom, e a primeira vaga que eu separei aqui é pras mulheres que gostam de games, tá? e é muito bacana isso porque a gente aqui é um canal vocês sabem disso, eu sou uma pessoa geek, nunca deixei de ser, adoro games, jogo muito e aqui a gente tem uma vaga que é de inclusão de mulheres e pessoas trans desenvolvedoras, tá? a gente tá aí falando da área tecnológica e é muito bacana porque é uma empresa que chama Fanatee, é uma startup que foi fundada em 2013, tá? e faz games, né? e tudo mais ali ele vai falar um pouco sobre a vaga aqui, eles vão falar eles vão encerrar as candidaturas dessa vaga 19 de julho e aqui eles pedem que as desenvolvedoras tenham de 2 a 5 anos de experiência começando com vagas mais robustas, tá? qualquer pessoa que se identifique como mulher pode se inscrever isso é muito relevante pra comunidade, tá bom? essa empresa ela fica localizada em São Paulo e essa vaga é remota então o que é sempre importante, tá? quando você entrar em contato com a empresa verificar se vai haver a necessidade de ir até a sede porque muitas empresas colocam emprego remoto mas você tem que levar a documentação na sede ou ainda você eventualmente precisa fazer alguma reunião na sede então na hora de fazer sua candidatura converse sobre isso porque se você não for de São Paulo poderia ficar difícil, mas se for 100% remoto essa vaga é pra você que tá em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil vamos lá pra segunda vaga pessoa coordenadora de processamento de pagamentos essa vaga é no grupo Boticário achei muito legal, é uma vaga afirmativa pra mulheres também foi publicada há um dia, tá? e aí experiência, né? experiência com gestão de times de engenharia de software jornada de trabalho com cargo horário flexível vale refeição, alimentação tem até auxílio PET pra quem tem PETs, né? enfim, várias coisas aqui também tem auxílio babá ou creche e essa vaga ela tá aberta até 15 de julho, tá? por isso que eu tô falando que são vagas super recentes pra você se inscrever pra ontem, tá? nível de experiência assistente você vai entrar em contato e vai ver também como é que é essa questão da vaga se você precisa estar no estado de São Paulo pra eventualmente ir até a empresa ou se você consegue fazer 100% home office isso é sempre importante a gente ter em mente, tá? muitas empresas abrem vagas home office e aí tem aquela questão do híbrido então a gente sempre fica atento a isso eu sempre gosto de deixar isso claro jogo limpo sempre com vocês mas se for 100% home office show de bola sempre é importante você entrar e se candidatar aqui no site da empresa, tá? tanto essa vaga como essa aqui, ó tem os botões é só se candidatar e seguir o passo a passo ali vamos para a próxima também foi publicada há um dia, tá? tem designer que me segue que eu sei que me segue que vaga afirmativa pra mulheres contratação PJ, tá? localização 100% remoto e faixa salarial a combinar aqui tem um link pra você enviar o seu currículo tempo integral olha só isso aqui agora pra você trabalhar como engenheira de dados também vaga afirmativa pra mulheres o que é legal contrato 100% remoto com subsídio mensal pra ajuda de custo de luz e internet nem toda empresa pensa dessa forma, né? mas isso é muito bacana porque aí você tem um auxílio ali pra você trabalhar home office tá? vale refeição e alimentação remuneração competitiva plano de saúde plano odontológico e seguro de vida e aqui vem de novo diversidade, inclusão e pertencimento vai falar sobre a importância de você estar numa empresa que abre vaga pra diversas pessoas a gente precisa de pessoas de todas as formas em todos os lugares ocupando todos os espaços próximas, vou passando uma a uma aqui pra gente conseguir falar sobre todas elas e vai chegar nas vagas sem experiência, tá? vaga home office pra iniciantes a gente também tem lembre-se disso aqui, mulheres na tecnologia a gente tá muito em alta eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso principalmente se você não sabe que carreira seguir, tá? é muito importante pra você se decidir olha só banquei de talentos a gente tem aqui, ó é uma conta digital dos brasileiros fala um pouco sobre a empresa tecnologia, produtos agilidade e aqui a gente vem sobre o que a empresa oferece vale refeição assistência médica enfim, várias coisas e a gente aqui pode se candidatar a essa vaga através do Glassdoor eu também vou deixar aqui pra vocês é uma vaga 100% voltada pra mulheres a empresa é muito bem avaliada aqui no Glassdoor fica aqui mais uma recomendação minha próxima mulheres em tecnologia novamente a empresa é a quanto a quanto também é uma empresa famosa o que a quanto oferece assistência médica pra você e dependentes auxílio home office também assistência odontológica ajuda inicial pra montar o seu cantinho pra trabalhar em casa olha, show de bola vale refeição auxílio flexível pra gastar como quiser seguro de vida plataformas de treinamento parcerias com instituições de ensino e escola de idiomas de novo aquilo que eu falei, tá? nenhuma empresa vai cobrar de você pra te treinar exatamente isso que a quanto tá fazendo aqui ela vai oferecer uma plataforma de treinamento pra você você vai se candidatar essa vaga é só você clicar aqui e essa vaga importante tá? também é pra PCD Vivo atendente, experiência de cliente home office exclusiva pra profissionais com deficiência e aqui nós temos vagas pras mulheres que tem algum tipo de deficiência e que quer se candidatar pra trabalhar na Vivo é home office então aqui a gente tem né? falando um pouco sobre a empresa responsabilidades e atribuições da vaga bom, você vai fazer atendimento aqui na empresa, tá? ensino médio completo ensino superior pulsando ou concluído será o diferencial precisa então ter aqui algo muito além do ensino médio? não, não precisa com o ensino médio completo você já consegue se candidatar essa vaga aí pede um domínio de informática pacote office ali tem que se comunicar muito bem né? ter empatia estrutura pra trabalhar home office com internet espaço pra mesa e cadeira e iluminação e ventilação 100% home office eu vou deixar essa vaga aqui também pra você ler tudo direitinho se você é uma pessoa que se enquadra nos requisitos eu recomendo fortemente que você se candidate tem algumas outras vagas que eu separei aqui por exemplo aqui a gente tem uma vaga de estágio Manas da Tec B3 tá? vaga afirmativa exclusiva para mulheres que estejam cursando superior bacharelado ou tecnológico na área de tecnologia pode ser ciência da computação análise e desenvolvimento de sistemas tecnologia da informação engenharia de software sistemas e exatos todos os cursos de engenharia matemática estatística e física previsão de formação entre julho de 2023 e dezembro de 2024 tá? programa aberto pra todo o Brasil São Paulo e grande São Paulo modelo híbrido e outras localidades modelo home office tá? vou deixar essa aqui então pra quem tá cursando temos vaga 100% home office de estágio aprendiz é uma vaga remoto mas eles colocam em destaque que é desejável que você mora no estado de São Paulo pra ganhar 854 por mês mas olha o que eu achei importante dessa vaga tá? ter entre 17 e 24 anos ah, quem é pra mulheres essas vagas são pra mulheres mas também eventualmente eles aceitam homens não são vagas exclusivas pra mulheres como as anteriores mas eu achei importante trazer aqui você tem entre 17 e 24 anos se residir ali na região da grande São Paulo tendo o ensino médio completo você pode se candidatar a essa vaga de estágio de segunda a sexta das 10 às 18 lembrando que eles colocam aqui home office mas eventualmente você vai ter que na empresa realizar algum tipo de experiência de troca ali ó, o que que é importante falar sobre esse conteúdo de vagas home office pra mulheres primeiro eu acho que tem muita mulher com vontade de trabalhar muita pessoa aí dizendo nossa, quero trabalhar em casa seja porque eu sou mãe seja porque eu cuido da minha mãe acontece muito isso também eu cuido eu vejo muitos comentários aqui eu cuido da minha mãe idosa ou eu tenho filhos ou enfim e eu preciso trabalhar em casa é importante dizer que muitas mulheres tem essa vontade mas não sabem nem como ali procurar né não sabem exatamente por onde começar então eu acho importante eu vir aqui e trazer essa lista já com oportunidades recentes pra facilitar a vida até de quem não tá sabendo exatamente por onde começar acho que faz parte do meu papel isso também a gente sabe que hoje o mercado tá muito competitivo por isso que eu sempre bato na tecla da qualificação você só tem o seu celular você pode baixar a plataforma da Cultive que eu falei no último vídeo deixei lá os links do aplicativo pra você baixar e estudar pra se qualificar eles te dão um certificado de conclusão é importante porque esse mercado tá competitivo e vocês veem aí que existem muito mais oportunidade pra quem tem ali qualificação do que pra quem não tem mas deixei também aqui oportunidade pra quem não tem qualificação não tem experiência e quer começar assim como pra quem tá começando e é jovem aprendiz ou tá buscando um estágio então é por isso que eu acho importante esse tipo de conteúdo aqui no canal você tem uma sugestão de conteúdo pro canal também deixa aqui no comentário e lembra independente se você é mulher ou não compartilha esse conteúdo com quem tá precisando tá dessa oportunidade o vídeo de hoje é isso espero que tenha ajudado de alguma forma gostou já lembra deixa o like e compartilhar é fundamental obrigada por assistir até aqui e até a próxima tchau tchau